O meu nome é Araújo, este é o canal Caps Lock, e este é Death Stranding, o primeiro jogo depois de muito tempo criado pelo criador da série Metal Gear, Hideo Kojima, e o primeiro jogo da Kojima Productions, a empresa criada pelo próprio após ele se separar da Konami. E provavelmente você já sabe disso, afinal, se você clicou nesse vídeo, existe uma alta chance de que você já conhece Death Stranding, mas apenas quer saber mais sobre ele, ou apenas quer conversar sobre o que diabos é Death Stranding. E a conversa ao redor desse jogo tem se formado de forma bem explícita, desde seu anúncio e sua revelação na E3 e os subsequentes vídeos que não exploram exatamente as mecânicas de gameplay do jogo, pouco se sabe sobre de fato o que você vai fazer em Death Stranding de hora a hora, minuto a minuto. E esse vídeo não é exatamente sobre isso, porque eu não tenho respostas pra você, ninguém verdadeiramente sabe. Nós apenas temos ideias e noções, e a especulação corre solta por todos os lados, todos os tipos de teoria que você possa imaginar já correm por aí. E existem outros vídeos também no ar mencionando o fato de que muito desse jogo que ainda não foi lançado também foi criticado, exatamente pelos mesmos motivos. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal Caps Lock, dizendo a minha opinião sobre Death Stranding, o que eu acho que o jogo é, e quais são os significados por trás das imagens que o jogo mostra. Muito é dito que o jogo é confuso e loucura japonesa e a cabeça doida do Kojima, e eu pessoalmente interpreto isso como pessoas não prestando atenção naquilo que está bem à sua frente. Porque, sendo bem sincero, se você apenas olhar os vídeos de Death Stranding, mas prestar atenção no que está na tela, você recebe muita informação. A primeira coisa que sabemos de Death Stranding não é respeito do jogo, mas sim de onde o jogo veio, e é dali que eu acredito que estão as maiores dicas e as melhores pistas do que o que de fato este jogo é. Mas antes de mencionar isso, eu quero dizer a você a minha interpretação desse jogo, o que eu acho que você vai fazer em Death Stranding. A primeira pergunta que muitos fazem, especialmente as pessoas que estão no grupo de massa de consumo de jogos, e que querem apenas um videogame para se divertir matando monstros, é se tem combate em Death Stranding, afinal, esse é um elemento muito pouco mostrado até agora. E de fato, existe combate no jogo. Nós vemos os personagens carregando armas em múltiplos trailers, nós vemos um trailer em que existe antagonistas armados, nós sabemos que existe algum nível de conflito exposto nesse jogo. Então, é óbvio que em algum ponto você terá combate, mas também é óbvio que esse combate não é o foco principal do jogo, o que não é absurdo, considerando de quem estamos falando aqui. Afinal, esse jogo vem na mesma mente do criador de Metal Gear Solid, outro jogo que tem muitos elementos de combate, mas o foco principal não é necessariamente o combate, mas sim stealth. E esse é um elemento que você deve prestar bastante atenção, pois ele é importante nessa conversa. Quando estamos falando de Death Stranding, o que eu acredito que estamos vendo é um jogo de survival com stealth, no qual você vai passar a maior parte do seu tempo evitando conflitos, passando por situações tensas, pois você está constantemente em desvantagem. O motivo pelo qual nós sabemos disso é porque todos os trailers até agora tem sido consistente em nos mostrar que os nossos personagens estão sempre em desvantagem. Você não pode ver os seus inimigos na maioria do tempo, você não pode saber de onde eles estão vindo na maioria do tempo, você não tem uma visão clara das ameaças ao seu redor e apenas fazer barulho ou a sua respiração é o suficiente para atrair o inimigo que pelo que o trailer nos diz, basta pegar você para matar você. Isso parece muito menos um jogo de ação à la Metal Gear e parece muito mais um outro jogo bem conhecido para fãs de Hideo Kojima nos anos mais recentes, Silent Hill. Imagine você num mundo onde a constante ameaça invisível lhe cerca por todos os lados e a sua única ferramenta para sobrevivência é evitar conflito direto a não ser que seja estritamente necessário. Isso parece para você um jogo de ação ou um jogo de survival horror? Bem, esse é o grande mistério de Death Stranding. Quando paramos para pensar objetivamente no que os trailers nos mostram, nós nos lembramos também que esse jogo nasceu da carcaça do que era Silent Hills. Lembre-se que esse jogo foi chamado de Silent Hills, com um S, não um 5, embora fosse canonicamente conhecido como Silent Hills 5. E existe um motivo por trás disso que eu acho que é a grande sacada. E seria bobagem imaginar que ao mesmo tempo que Hideo Kojima perdeu o seu papel na Konami e descartou o projeto de Silent Hills, ele simplesmente jogou tudo fora e começou do zero e em menos de um ano nasceu o Death Stranding. Isso seria absurdo. É óbvio que um projeto gerou o outro. E o que estamos vendo em Death Stranding é literalmente os conceitos e ideias de Silent Hills reformados num novo jogo. Não é à toa que muitos dos atores que estavam ligados ao jogo original, como Norman Reedus e Guilhermo Del Toro, estão de volta. Afinal, eles também faziam parte daquela visão. Mas por que Silent Hills? E qual é a sua ligação com Death Stranding? Bem, pensamos em Silent Hills no plural. Múltiplas Silent Hills. Nós sabemos que durante toda a franquia de Silent Hill, a cidade existe entre dimensões. É a dimensão do inferno e a nossa dimensão que se materializa trazendo vida aos demônios interpessoais de cada protagonista de cada jogo. Essa é a ideia por estar de Silent Hill como um todo, mas claro, de uma forma bem resumida. E nós também sabemos que esse conceito é real por causa do demo de Silent Hills, conhecido como PT. Anunciado no PS4, lançado subitamente apenas para se desfazer no tempo, levando junto o final do anúncio do cancelamento de Silent Hills. Lembre-se o que é PT. Um demo onde você constantemente anda em círculos por uma casa, atravessando múltiplos corredores num loop infinito. Cada loop com um mistério e um quebra-cabeças. Cada vez que esse quebra-cabeças é relacionado e resolvido, você passa por uma nova dimensão da mesma casa. Uma visão mais demoníaca e mais assustadora do mesmo ambiente, cercado por forças invisíveis que constantemente antagonizam o seu jogador. Silent Hills era isso. A ideia de você estar preso num ciclo infernal e similar a um purgatório, continuamente revivendo uma versão cada vez mais maluca e insana da mesma realidade. Agora, aplique esse conceito a uma simples ideia. Imagine que você está jogando Silent Hills, e o seu personagem está na cidade de Silent Hills. E ali você tem uma quest, ou uma missão, ou um objetivo. E você falha, e é pego pelos monstros que estão presentes naquele local. E nesse momento, a Silent Hills que você está é destruída, e o seu corpo é levado para uma outra Silent Hills numa dimensão paralela. Parece loucura? Mas é exatamente isso que é descrito no trailer de Death Stranding, que nos foi mostrado durante a E3 2018 no palco da Sony. Existe um pedaço de diálogo que explicitamente nos diz que quando nosso personagem for pego pelos monstros invisíveis, ele não morrerá, mas será transportado para um lugar, e o local aonde ele está, sobrará apenas uma cratera. O local é destruído, e o seu personagem não. Isso nos leva à ideia de ciclos contínuos, ciclos repetidos. A história se repete, e nós viajamos entre dimensões paralelas, onde talvez em outra dimensão, certos personagens nos conhecem, e outros não. Outro elemento reforçado pelo próprio trailer de Death Stranding, onde o personagem encontra uma mulher que o conhece, enquanto ele mesmo não tem nenhuma memória de quem ela é. Todos esses temas são postos à nossa frente de uma forma clara, mas não explícita, respeitando a inteligência do jogador de interpretar aquilo que está à sua frente. E daí que vem a dissonância, o distom da conversa ao redor de Death Stranding. O que nós estamos vendo em nossa frente, é um jogo onde você constantemente vai viajar através de um mundo, ligando pessoas, carregando pacotes, levando mensagens e materiais e elementos de um ponto A para um ponto B, ajudando pessoas, fazendo pontes, um elemento do qual o próprio Hideo Kojima reforçou que é um tema central do jogo múltiplas vezes. E nesse caminho você enfrentará diversos desafios, dos quais você terá que resolvê-los, sem necessariamente ter que se limitar a combate, resolvendo com stealth, resolvendo com sobrevivência, resolvendo com tensão e espera, paciência, pois você está sempre, eternamente, em desvantagem. E à medida que você avança por esse mundo, esse louco mundo de pseudo dimensões interconectadas, você deve sobreviver, pois cada derrota poderia destruir o ambiente onde você está e levar você para uma versão alternativa do mesmo mundo, onde cada vez mais você perde as conexões e os laços às pessoas que você conhece e ao mundo que você conhece. Imagine um jogo estilo Silent Hill, onde cada vez que você falha uma missão, você fica cada vez mais isolado das pessoas ao seu redor e cada vez mais você se desconecta do mundo que você conhece, até que no final da sua jornada você está num mundo completamente estranho e desolado ao seu redor. Um incentivo para que o jogador busque cada vez mais estar em contato com outros seres humanos e que mantenha os seus laços, os seus elos, as suas pontes entre as pessoas ao seu redor. Isso tudo não é uma interpretação vazia de pseudo filosofia, isso é apenas a leitura do que os trailers nos dizem, conectado às informações que nós já temos de Silent Hills. Isso é apenas a prestar atenção na história. Silent Hills não é um grande mistério filosófico e tampouco é Death Stranding. É um jogo diferente, bem diferente, mas de uma forma muito boa, pois diferente é uma coisa que a gente não recebe todo dia no mundo dos videogames. E isso é uma coisa que deveria ser aplaudida de pé, pois já basta jogos de ação repetitivos e com histórias bombásticas e militarísticas que nunca chegam a lugar nenhum. O que nós temos de pouco nesse mundo, dos grandes videogames AAA, são histórias únicas e que são malucas e perturbadas e bizarras. Por que não abraçar mais do bizarro? Por que não ir mais além de histórias das que a gente já está cansado de escutar? Pelo menos uma coisa pode ser dita sobre Hideo Kojima. Ele tem todo o direito de ir para qualquer lugar maluco que a mente dele desejar. E talvez não seja uma história muito boa, nós sabemos que nem todos os jogos dele são bons. Mas talvez seja algo que incentive outras pessoas a criarem novas ideias e criarem novas narrativas em comuns. Fazer o jogador pensar, fazer o jogador interpretar, fazer o jogador absorver o mundo ao seu redor e absorver a narrativa desse mundo. O que mais me interessa em Death Stranding é que eu de fato quero explorar esse mundo. Eu quero andar em cada uma dessas montanhas. Eu quero subir cada um desses morros. Eu quero conversar com todos esses NPCs e saber o que cada um deles quer. E se em nenhum momento o jogo me obrigar a disparar uma arma, você pode ter certeza que eu não vou fazer questão. Quando eu jogava Metal Gear Solid, não fazia necessariamente questão de usar armas. Quando eu jogo Hitman, eu não sinto necessidade de usar armas a não ser meu alvo específico. Jogos podem impor regras que aumentam a sua imersão. E Death Stranding está oferecendo isso de uma forma explícita para mim nesses trailers. Um mundo onde você vai fazer longas jornadas cansativas tentando conectar pessoas. Correndo o risco de perder algo que é pior do que a morte em si. Perder as suas conexões com o mundo que é familiar ao seu redor. Ser um pouquinho mais survival horror e um pouquinho menos ação militarística pode fazer muito bem a Death Stranding. E isso faz dele um jogo diferente de qualquer outro jogo no mercado agora. E é por isso, e exclusivamente por isso, que ele continua sendo interessante e muito mais atraente que muitos dos outros jogos que estão no mercado nesse momento. Se você não gosta de chamar Hideo Kojima de gênio, não se preocupe, eu também não curto nada dessa ideia. Mas uma coisa tem que ser dado crédito. O cara faz uns jogos bem interessantes. Então, teorias todo mundo fala, a gente cospe teorias para todos os lados e cada um tem a sua ideia maluca e pode ser até curioso e divertido tentar teorizar sobre o que um jogo poderá vir a ser. Mas uma coisa com toda certeza é o fato de que esse jogo é no mínimo intrigante. Ele pode ser um péssimo jogo quando for lançado, pode ser um jogo extremamente tediante quando chegar em nossas mãos. Ou pode ser uma experiência como nada que você já viu na sua vida antes. E pode ser aquele jogo que vai mudar a sua percepção de videogames. O fato de que isso é uma possibilidade já é o bastante para que Death Stranding mereça no mínimo a sua atenção, pelo menos até que ele saia. E quando nós soubermos mais sobre eles, você pode vir procurar aqui no canal Caps Lock também para ter um pouquinho mais de opinião a respeito desse jogo e uma crítica feita de forma sincera e honesta. Mas até lá, você sabe que eu não sou muito de fazer vídeos de análise e crítica desse tipo. Mas eu estou muito curioso a respeito desse jogo e eu gostaria de ter mais conversas sobre eles. E eu espero que eu possa ter instigado a sua curiosidade um pouquinho também. E até lá, por que não deixar as suas opiniões nos comentários abaixo? Ou me dizer que outro jogo fez você pensar de formas diferentes sobre videogames? Porque essa é uma conversa muito legal de se ter. Mas até lá, o meu nome é Araújo. E esse é o canal Caps Lock. E eu gostaria muito de ver você aqui de novo no próximo vídeo. Se você é um herói e quer fazer a sua boa ação hoje, clique aqui e se inscreva agora mesmo. Apenas vilões não clicam nesse botão. Apenas vilões não clicam nesse botão.